A sexta reunião da Câmara Setorial Temática do Fórum de Desenvolvimento Regional de Mato Grosso. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus em nome do povo matogrossense, declaro a besta esta sexta reunião da Câmara Setorial Temática para debater políticas públicas no intuito de reduzir as desigualdades regionais e propor planos e projetos a serem aplicados aos municípios entre os poderes executivo, legislativo, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Por conseguinte, agradeço a confiança dos colegas presentes, informo que foi abricado o ato número 049-2023-SSL-ALMT em 6 de outubro de 2023. Para conhecimento, ficou definido como relator Benedito Dias Pereira e secretária, senhora Deise Arruda de Oliveira. Convidamos para participar desta reunião de 11 de abril nossos dois convidados que nos brilhantarão com as palestras hoje. De um lado, teremos o Luciano Gomes Ferreira. Por favor, Luciano. O Luciano é agrônomo, ele possui doutorado em fruticultura, no Programa de Agricultura Tropical da Universidade Federal de Mato Grosso. E o Luciano vai fazer uma explanação sobre as principais políticas públicas no âmbito da Secretaria da Agricultura Familiar, obviamente voltada para essa unidade produtiva. E, Luciano, inicialmente, muito obrigado pela sua presença. Convidamos também para participar aqui da mesa o senhor Greber Henriquez, que é biólogo e é diretor de assistência técnica e extensão rural da EMPAER. Que, em paralelo com as discussões do Luciano, o Greber vai mostrar como que a assistência técnica e a extensão rural estão alinhadas, como que elas dialogam com as principais políticas voltadas para a agricultura familiar em Mato Grosso. Obviamente que esse debate está nucleado com o principal objetivo desse grupo, que é fazer uma discussão sobre as desigualdades regionais em Mato Grosso e os fatores que contribuem para essa desigualdade. convidamos também para participar da mesa o nosso colega, o professor Antônio Humberto de Oliveira, assessor aqui da casa e professor aposentado da UFMT. Professor Antônio Humberto, por favor, e obrigado pela sua presença. Como introdução, antes que o Luciano comece, existe uma, existe, desde o século passado, existia uma discussão teórica no âmbito da academia extremamente importante e voltada para a agricultura familiar. De um lado, nós tínhamos uma visão marxista e, de outro lado, uma visão neocrástica. Os marxistas, no conjunto dos marxistas, nós tínhamos os seus principais representantes, como Kausch, Lenin, talvez Rosa Luxemburgo, e, do outro lado, nós tínhamos a visão neocrástica através de Shailov. E qual era o cerne da discussão? O cerne da discussão era exatamente a agricultura familiar. Essas duas vertentes de pensamento extremamente importantes no âmbito da economia agrícola, elas dialogavam sobre o comportamento da agricultura familiar diante do avanço do modo de produção capitalista no campo. Essas duas contribuições teóricas são extremamente importantes para analisarmos a economia matogrossense nos últimos anos, sobretudo a partir dos movimentos de expansão da fronteira agrícola, ocorrido a partir dos anos 1980. E vocês verificaram que, com apoio aos trabalhos e a história recente aponta que o avanço do modo de produção capitalista no campo, financiado por crédito abundante, por juros subsidiados, por preços da terra extremamente baratos, eles ampliaram o índice de concentração da terra em Mato Grosso. E esse crescimento da concentração da terra se deu em grande parte pela compra, aquisição de pequenas propriedades. E onde eu quero chegar com isso? Esse tipo de discussão prática, empírica, aqui da nossa história bem recente, ele se enquadra de forma extremamente adequada com essas discussões teóricas ofertadas pela academia, à medida em qual era o cerne da discussão. A agricultura familiar, ela se desintegra quando interage com o modo de produção capitalista, ou ela se transforma? Então, nós tínhamos visões antagônicas. De um lado, o marxismo dizendo que sim, de outro lado, a visão neocrática com o Shayanov, um pensador da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mostrava exatamente que a agricultura capitalista, ela não consegue desintegrar a agricultura campesina. Então, nesse conflito entre dois modos de produção, nós podemos fazer importantes contribuições a partir do momento que elas suportam, que elas dão suporte para as abordagens que os colegas vão fazer. Então, eu fiz essa rápida introdução teórica exatamente para dizer que esses assuntos, eles têm um perfeito enquadramento teórico e que a economia pode exatamente analisar as contribuições que os colegas vão fazer a partir desse olhar teórico, das duas correntes de pensamento. A escolha de qual corrente de pensamento é mais adequada para a história recente de Mato Grosso fica a critério de cada um. Mas, Luciano, obrigado pela sua presença e, por favor, esteja à vontade para nos contemplar com suas análises e detalhamentos. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, professor Benedito. Quero cumprimentar aqui a mesa... Gleise, não é? Deise, que também está aqui coordenando esse trabalho do fórum. Cumprimentar o meu querido professor Antônio Humberto, o qual eu tive a grata satisfação de tê-lo como coorientador no meu mestrado. Eu fiz o mestrado com fruticultura na UFMT, na parte de economia. O professor Antônio Humberto deu uma grande contribuição para essa pós-graduação. Cumprimentar meu amigo Lieber, diretor técnico da Impaer, e todos os presentes. Bom, eu preparei uma apresentação em cima das ações e políticas e projetos que a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar tem promovido ao longo desses últimos anos. Então, vou tentar fazer um pequeno resgate de tudo aquilo que a Secretaria de Estado de Agricultura tem realizado para cumprir a sua missão, que é promover o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso. Atualmente, sou servidor de carreira, analiso desenvolvimento econômico e social e ocupo a superintendência de agricultura familiar. Primeiro, eu gostaria de traçar o cenário da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso, em que, pese, são dados do Censo Agropecuário de 2017, e, obviamente, já tem um segundo censo, mas ainda não foi concluído. Mas, para os senhores terem uma noção, nós temos em torno de 81 mil estabelecimentos de agricultura familiar. Desses que nunca frequentaram a escola, 12%. Agropecuários familiares com menos de 35 anos, 8%. Ou seja, mão de obra jovem, pouca no campo. Não recebe orientação técnica, 87%. Não possuem a declaração de aptidão ao PRONAF, que é o documento base para classificá-lo como agricultor familiar, 66%. Estabelecimentos que obtiveram crédito, 15%. Organização em cooperativas, apenas não chega a 10%. Os agricultores estão organizados em cooperativas. Número de estabelecimentos com trator, 15%. Não aplica o calcário, 88%. Não fazem adubação, 76%. Estabelecimentos sem energia elétrica, 10%. Já melhorou muito. Estabelecimentos que utilizam a tecnologia da irrigação, 4%. Praticam horticultura, que é uma atividade importante, 20%. Produzem mandioca, 15%, aproximadamente. Produzem leite, 34%. É a cadeia produtiva mais importante hoje dentro da agricultura familiar. E estabelecimentos com agroindústria, 11,4%. Então, um cenário que realmente é desafiador para todos nós, que trabalhamos nessa área, e que depende muito de investimento de políticas públicas para tentar viabilizar uma mudança desse cenário. Próximo. Bom, investir na agricultura familiar é gerar emprego, gerar qualidade de vida, renda, e desenvolver a economia do Estado. Porque o movimento financeiro nos municípios, a maioria dos municípios do Estado, depende muito também da agricultura familiar. E nós vemos isso quando andamos pelo Estado afora. Próximo. Nesses últimos anos, fazendo um resgate, foram investidos em máquinas pesadas e veículos, em torno de 36 milhões entre 2019 e 2021, considerando máquinas para melhoria de estrada, recuperação de estrada, veículos para atendimento das secretarias de agricultura, caminhões refrigerados para transporte da produção, caminhão baú, pode passar. Aí, uma previsão que aconteceu, de 60 milhões de investimentos em máquinas e veículos em 2022, dando sequência a esse montante de investimentos que já vinha desde os anos anteriores, pode passar. Em termos de patrulha mecanizada, trator, grade, carreta, foram investidos 12 milhões em tratores de 110 CV, de 80 CV, grades, carreta, basculante, pode passar. Em 2022, 34 milhões em patrulhas mecanizadas, pode passar. Também, insumos e equipamentos, foram investidos 15 milhões em distribuidor de calcário, plantadeira, adubadeira, enciladeira, ordenhadeiras de leite, para melhorar a qualidade do leite, resfriadores de leite também, visando a melhoria da qualidade e a conservação do leite, unidades de referência tecnológica, sêmens, embriões, calcário, só nesses dois anos, 50 mil toneladas de calcário, perfurador de solo, câmara fria, farinheiras móveis, foi o início desse trabalho, em 2019, 2020, caixas de mel, de abelha, máquina descascadora de café, que é uma cultura importante no Noroeste, e secadoras de café. 15 milhões nesses dois anos, pode passar. Em 2022, em torno de 32 milhões de investimentos, continuaram os investimentos em calcário, ordenhadeiras, novilhas, sêmen, embriões, plantadeiras, câmaras frias, tanque de silo vertical, que é uma modalidade nova também, para armazenar uma maior quantidade de leite em longa distância, mudas de cacau, mudas de café, mudas de banana, um grande investimento, pode passar. Reformas de feiras, visando a comercialização, a feira municipal de Chapada, a feira municipal de Nortelândia, mil barracas para feiras livres, apoio a feiras agropecuárias, apoio à mulher rural, investimento da ordem de 6 milhões, pode passar. Aquisição de alimentos, pelo programa de aquisição de alimentos do governo federal, em parceria com os estados, foram investidos 2 milhões em 2022, e mais 3 milhões em 2023, pode passar. Fomento as atividades rurais, como capacitação de equipes técnicas, realização de diagnóstico, elaboração de projetos produtivos, é um montante de 1,8 milhões, beneficiando 785 beneficiários. Pode passar. Em termos de convênios com prefeituras, cooperativas, associações, para descentralização de recursos, nós tivemos um investimento da ordem de 47 milhões em convênios, começando com 591 mil em 2019, 5 milhões em 2020, 2021, 10 milhões, 22, 30 milhões de reais, incluindo orçamento próprio, emendas parlamentares. Pode passar. Um programa importante da CEAF, em parceria com a CEDUC, de promover hortas escolares no campo, foram atendidas com esse programa, 91 escolas na zona rural, incentivando as crianças a utilizarem os espaços ociosos dentro da escola para a produção de hortaliça, e com isso, melhorando a questão, não só da didática, mas como da alimentação, diversificando a segurança alimentar, onde nós tivemos a ordem de 1,5 milhão de investimentos em 2022. Em 2023, também repetimos o mesmo montante de investimentos, junto com a CEDUC, a CEDUC lança o edital, as escolas participam com projetos, são selecionadas e apoiadas com aporte para viabilizar a aquisição de equipamentos e insumos para instalação e manutenção de hortas didáticas. Próximo. Outras ações diversas no período 1922, pode passar, foram as tratativas para melhorar a questão fiscal tributária da leitura familiar. Então, nós tivemos a nota fiscal avulsa eletrônica, o diferimento do ICMS do café cru em coco e em grão, decreto 196, a facilitação de emissão de nota fiscal e operações internas de leite cru, a lei complementar 703, uma desburocratização da declaração de produção para emissão de inscrição estadual, foi a resolução do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde o município, ele pode declarar que aquele munícipe faz parte do município, está na zona rural, para efeito de obter sua inscrição estadual, isenção de ICMS para produtos de natura e processados, a lei 11.565, decreto 1226, de 2021. Podemos passar? Fomenta as atividades rurais, a participação no fundo de aval garantidor, a lei 11.475, com a previsão de R$ 100 milhões, o programa REN, em parceria com a SEMA e a agência alemã, onde foram viabilizados R$ 32 milhões e 22 projetos de agricultura familiar, atendendo 5 mil famílias em 60 municípios, a regulamentação do Sistema Unificado de Sanidade Animal, o SUSAF, que funciona dentro da CEAF, através do decreto 218, eu vou falar mais para frente um pouquinho, a reabertura do Programa Nacional de Crédito Fundiário, com o projeto contemplado, a simplificação do licenciamento ambiental, a Lei 668, 2020, parcerias com a Embrapa, Rondônia, Empaero, Univag e Apar, para pesquisas com citros, inclusive agora, essa semana, foi uma defesa de mestrado com 20 clones de laranja enxertada em três portas enxertas diferentes, na Unemate, em Tangará, um trabalho orientado para o Sr. William, variedades, pesquisa com café, nós temos, o Gleber vai falar, inclusive, a Empaer com 50 clones de café, pesquisando em Sinop, e também em Tangará da Serra, outras frutíferas, como a banana, nós tivemos aqui o lançamento da cultivar de banana terra anã a nível Brasil, foi aqui no município de Tangará da Serra e Cáceres, um experimento, uma validação tecnológica feita pelos colegas da pesquisa da Empaer, investimentos em veículos para estruturar o sistema de coleta de dados do C&A, que eu vou comentar mais para frente, editais para, do REM, para agricultura familiar e povos indígenas, onde foram investidos 33 milhões em cadeias diversificadas, como a cadeia da castanha e outras do extrativismo, pode passar. Estamos em acordo com o BIRD, o Banco Mundial, para um projeto chamado Projeto MT Produtivo, no final também eu vou fazer uma pequena apresentação, onde nós estamos viabilizando um investimento de 100 milhões de dólares na agricultura familiar nos próximos seis anos. Próximo. A reforma do prédio do Centro de Economia Solidária, ali no centro da cidade, para atender o pessoal da economia solidária. Pode passar. A reforma do prédio da CEAF, nós, servidores, tínhamos uma condição muito ruim de trabalho, hoje nós temos várias baias, aquisição de novos computadores, enfim, isso deu uma melhor condição de trabalho para os nossos colegas servidores. Pode passar. Temos aí também a previsão de diversas reformas, do prédio continuando em reforma. Próximo. Estamos agora reformando o estacionamento. Estamos aí com a previsão da construção do prédio próprio da CEAF, da Empaer, junto com a CEAF, 12 milhões, depois o Glieber pode discorrer melhor sobre isso, mas é a tendência que a gente fique num local só, num prédio só. A Empaer, durante muitos anos, Glieber, teve no Boa Esperança e vários locais, e agora, com esse projeto, a tendência de nós trabalharmos juntos no mesmo prédio para podermos alinhar cada vez mais as nossas ações. Próximo. Bom, só fazendo um resumo geral, nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, 10, 12 anos, no último governo do Silval Barbosa, foram investidos 10 milhões na agricultura familiar. No governo Pedro Tax, 52 milhões, e até 2022, já foram investidos, através da gestão Mauro Mendes, 336 milhões de reais em todas essas ações que eu já listei para os senhores e outras que o tempo realmente não dá para a gente abordar tudo. pode passar, uma evolução muito grande, isso até 2022, pode passar, e as cadeias produtivas, o café, o leite, a fruticultura, o mel, o sistema agroflorestal, várias cadeias importantes da agricultura familiar, pode passar. E, nessa última gestão, gestão da secretária TT Bezerra, dando continuidade agora com o nosso secretário Luluca, entre 2022 e 2023, o programa MT e patrulha mecanizada, foram investidos 150 milhões em 2022, 246 milhões em 2023. Então, se considerar os 336 milhões até 2022, mais os 246 milhões em 2023, só do programa de patrulha, foram investidos em torno de 570 milhões de reais nesses últimos 5, 6 anos. Aí, 150 veículos, 53 tratores, 24 patrulha mecanizada, para preparar do solo, para cultivo, visar a aumentar a produtividade das culturas e a oferta de alimentos de qualidade. Caminhões, cavadeiras, porque nós temos um grande problema com estradas também, vicinais, nos municípios, para dar acesso a esses agricultores, não só levar a sua produção, como trazer insumos para a sua produção. Pode passar. Bom, agora eu faço um release, uma síntese das principais ações que a gente implementou nesses dois últimos anos, enquanto a frente da superintendência, onde nós tínhamos todas essas aquisições e distribuições de insumos, máquinas, equipamentos, era feita via ofício, via demandas do Cigadoc, e nós, nessa gestão, nós criamos juntamente um alinhamento muito forte com a Impaer, através dos gestores que por lá passaram, a secretária TT, o próprio alemão, o colega alemão, onde, através de uma portaria conjunta, nós estabelecemos uma nova forma de solicitação de equipamento, muda calcário, ou seja, eu vou explicar, mas tem que vir um projeto do município amparado por um técnico da Impaer, que vai orientar aquela associação ou cooperativa a melhor forma de apresentar a sua demanda. E aí nós criamos um modelo de projeto básico para convênios também, onde implantamos para as prefeituras todo um roteiro para a elaboração desse projeto, para melhor qualificar a demanda, para melhor qualificar os beneficiários, para melhor identificar a equipe executora, até de um simples trator, uma simples grade, isso tem que ter um projetinho básico, ou seja, a justificativa, por que daquele equipamento, a justificativa da equipe que vai acompanhar, da capacitação dessa equipe, quais os atendimentos serão feitos, quais são os benefícios e o retorno desse equipamento para a agricultura familiar do município. Também criamos um cardápio de equipamentos, o que é isso? Nós tínhamos muitas, temos ainda, muitas emendas parlamentares para o senhor Benedito e às vezes o município, a prefeitura recorrem a um deputado e pedem um equipamento e aquele equipamento às vezes não está mais em uso ou já saiu um equipamento melhor ou uma condição de uma descrição daquela máquina que pode ser substituída por uma máquina melhor. Então a CEAF criou esse cardápio justamente para ofertar aos parlamentares que desejam colocar emendas de investimentos para esse segmento. Disposição de mudas de banana, então eu falava do meu mestrado com a ajuda do professor Antônio Humberto, foi justamente estudando as margens de comercialização da banana maçã na década de 70, 80, nós tínhamos aí 50 mil hectares de banana, Mato Grosso exportava banana para a CEA Gésper, para outros estados e hoje nossa área não passa de 7 mil e 500 hectares. então nós temos todo um caminho a percorrer para recuperar essa cultura tão importante para a cultura familiar, não só para a viabilização de renda, mas também como segurança alimentar. Demos início a um grande projeto de instalação de kits de irrigação, um assunto que estava adormecido há muitos anos, isso tem tido um efeito muito grande também para os produtores conseguir ter a produção fora de época, ou seja, padronizar a produção ao longo do ano e atender o mercado. O projeto de melhoramento genético do rebanho leiteiro, eu vou comentar mais especificamente. A lei, aí já falando em políticas públicas sobre o Benedito, a lei 10.516, de 2017, que criou a política estadual do desenvolvimento rural sustentável da leitura familiar. Então nós já temos por lei essa política estadual. O plano estadual de leitura familiar, que também foi trabalhado pela equipe na época, em 2017, que tem também as diretrizes para o desenvolvimento da leitura familiar no Estado, isso passou, havia conselho estadual de desenvolvimento rural sustentável. O CIA, que é o sistema estadual integrado de leitura familiar, todo gestor que entrava na secretaria não tinha informações onde está a produção, quem são os produtores, onde estão as cadeias produtivas, quais são as demandas, quais são as oportunidades, enfim, o sistema integrado, ele visa ter um link direto com os municípios, com as cooperativas, com outras entidades que apoiam a leitura familiar. A lei complementar 746, eu vou comentar sobre o índice da leitura familiar, também é uma nova política pública que ela permite o repasse do IPM, o índice de participação dos municípios, para os municípios, considerando o índice de leitura familiar, o índice de esforço do município de dinamizar a leitura familiar. Por esse esforço, ele recebe parte desse IPM. O SUSAF, que eu vou comentar, e novos projetos que estão surgindo, a lei do FUNDAF, que é o Fundo de Desenvolvimento da Leitura Familiar, que visa apoiar com crédito aqueles que não têm condições de acesso a crédito, a lei da agroindústria de pequeno porte, que é um dos grandes gargalos históricos no Estado, é o pequeno produtor de queijo, de derivados, principalmente na área animal, acessar o selo de garantia sanitária. E, por último, o EMT Produtivo, que é esse grande projeto com acordo com o Banco Mundial. Pode passar? Então, essa aí foi a primeira iniciativa, a portaria conjunta, nós trabalharmos junto com a Empaer. Não chega mais nenhuma demanda por ofício. Ah, eu quero um trator, eu quero uma plantadeira, eu quero uma grade. não. Precisa ter um formulário específico onde o técnico da Empaer vai sentar como a Secretaria da Agricultura do município ou a Cooperativa Associação e eles vão identificar os beneficiários, a área que vai ser beneficiada, a quantidade, o objetivo, da cadeia produtiva, isso para máquinas e equipamentos, para calcário, para mudas. Calcário, por exemplo, nós implantamos, em outros momentos, foi distribuído calcário sem análise de solo. Então, a gente considera isso um absurdo dentro da possibilidade de ter o agricultor uma análise de solo que custa o quê? R$ 70,00? R$ 60,00. Então, nós implantamos que todos os demandantes, beneficiários, que quiserem ter acesso ao calcário, tem que ter uma análise de solo e um projetinho justificando aonde que ele vai usar esse calcário, o que ele vai plantar, qual que é a atividade que ele vai exercer para que isso, a gente tenha no futuro um monitoramento e um resultado dessa ação de fomento para esse importante insumo na agricultura familiar. Próximo. Nós criamos esse modelo básico para a celebração de convênio. Então, orientamos as prefeituras aonde ali você identifica o demandante, o responsável, o título do projeto, a descrição sintética do objeto. Vou adquirir uma platulha mecanizada. Então, você coloca o objetivo geral, específico, a justificativa técnica. Tudo isso está bem orientado, está disponível no site da CEAF. Tem exemplos para o município seguir. Porque o que acontece? Nós, da área técnica, recebíamos uma demanda e essa demanda não vinha bem qualificada. Então, para você dar o parecer técnico, dizendo se é viável ou não, ou se tem alguma recomendação para melhorar esse pedido, essa demanda, essa solicitação, nós não tínhamos elementos para fazer, vamos dizer assim, essa análise. E isso na área dos técnicos da veterinária, dos técnicos da engenharia, dos técnicos da agronomia. Então, nós reunimos a equipe, montamos esse formulário, que não é complicado de se preencher. As prefeituras, as áreas de convênio já estão bem capacitadas e orientadas para que essa demanda seja bem qualificada e a gente possa atender da melhor forma possível. Então, isso foi um avanço lá na questão de melhorar a qualificação das demandas. Próximo. Bom, e aí, como eu disse, nós criamos esse cardápio de equipamentos para que a gente possa ter uma padronização daquilo que é um equipamento eficaz, eficiente, que vai resultar no melhor trabalho para o agricultor familiar. Nesse cardápio, eu coloquei alguns exemplos aí, mas nós temos todas as máquinas e equipamentos que já foram atendidos e novos que vão surgindo. Nesse dia mesmo, surgiu uma roçadeira de café. Então, o cultivo do café inicial, eu tive lá na região de Conisa, no norte, é bem sofrida a questão da limpa do café. Então, essa máquina, até dois, três anos, ela consegue fazer ali a roçagem do café, a gente está incluindo no nosso portfólio. Então, aí, por exemplo, a descrição do trator de 80 CV, a descrição do microtrator, a descrição da plantadeira de mandioca, você tem N exemplos, modelos de plantadeira de mandioca, tudo isso foi discutido com a Arateca, discutido com as revendas para chegar no melhor equipamento que possa realmente atender os agricultores. e também discutido com os colegas de campo, olha, esse equipamento, ele veio, mas ele não está atendendo a contento, ele não tem um resultado interessante, grade. Então, só para orientar, não só os processos listatórios, como também as prefeituras nas suas demandas e os deputados nas suas emendas parlamentares. Próximo, ordenhadeira mecânica, é um trabalho excelente, fundamental, para diminuir o trabalho laboral do produtor de leite e melhorar a qualidade do leite. Os resfriadores também, está no nosso portfólio, nosso cardápio, vamos dizer assim, o silo vertical, nós temos aí, eu vou falar do projeto de melhoramento também, é o modelo de silo que melhor se adapta às nossas condições. Bom, então, nesses investimentos, nesses últimos dois anos, como eu disse, a questão da banana, foram aí 240 mil mudas de banana, em torno de um milhão e meio, essa senhora aí, eu dei o exemplo da dona Thelma, ela ganhou 50 mudas de banana, ela começou o cultivo, já ampliou a sua área de cultivo, porque a banana perfil, surgem 8, 10 mudas ali em volta, ela vai aumentando a área de cultivo, hoje ela tem para consumo próprio e para comercializar o excedente, então ali já prevê uma colheita de 300 cachos, já gerando uma renda a nível da pequena propriedade. Também nós atendemos as populações indígenas, com os quintais produtivos, estão muito contentes com esse material, bananas de várias cultivais, nanica, prata, menos porque o Estado não tem muita aptidão, mas ananica, maçã, banana terra, de várias variedades estão sendo atendidas. Próximo, para esse ano, nós temos aí, já licitado, 550 mil mudas de banana para atender a nossa demanda da agricultura familiar. Os kits de irrigação, eu falei que estava adormecido, que nós tivemos um projeto lá atrás, no governo Dante, o Pronor, para aparecer, que eu, inclusive, eu estava na secretaria, participei, mas não teve tanto sucesso, e hoje a gente fez uma licitação, contratou a empresa para entregar o kit instalado de um hectare irrigado, de gotejamento e microexperção, e também o kit 2, que é para mil metros quadrados, sistema de gotejo para pequenas hortas. nós tivemos aí, nos últimos 2, 3 anos, um investimento de 9 milhões, totalizando em torno de 300 kits de irrigação. Próximo, a apicultura, nós começamos com as caixas de abelha, atendendo aí 23 comunidades em 20 municípios, em 2024, nós estamos entrando agora com os kits, equipamento básico para criação de abelha, que o Estado, ele tem uma demanda muito grande por mel, e não só para abastecimento interno, mas para exportação, é uma atividade que ela tem uma ascensão muito grande na questão ambiental também. Próximo. Calcário, como eu disse, o ano passado foram distribuídas 47 mil toneladas, atendendo 59 municípios, investimento de 6 milhões. Lembrando que parte dos municípios que não foram contemplados é porque realmente às vezes o projeto não estava condizente, a análise do solo estava ultrapassada, e a gente fez toda essa análise e essa seleção. Próximo. Bom, falar da cereja do bolo hoje da CEAF é o programa Mato Grosso Produtivo Leite. Eu vou me ater rapidamente um pouco sobre ele, que o objetivo é melhorar a qualidade de vida do produtor e ele começa pela qualidade do leite, pela alimentação e pelo melhoramento do rebanho genético. Então nós atendemos com ordenhadeiras, 118 ordenhadeiras em dois anos, com emendas estaduais, em 2023, 150 ordenhadeiras, no total de 268 ordenhadeiras, lembrando que a Impaer fez parte desse projeto fortemente o ano passado, com a capacitação dos produtores em boas práticas de ordenha. Ou seja, o agricultor só recebe ordenhadeiras se passar pelo curso da Impaer de boas práticas de ordenha, o que melhora muito a qualidade do leite produzido para atender os nossos laticínios. Próximo. Aí um detalhe das ordenhadeiras, facilitando mais um pouco a vida do produtor. Próximo. resfriadores. Nós tivemos aí dois silos de 40 mil litros com recursos da CEAF, um para Bom Jesus do Araguaia, outro para Novo Horizonte do Norte. 375 resfriadores de 3 mil, 1.500 litros, com recursos também dos municípios. Caminhões com tanques isotérmicos, seis caminhões, atendendo vários municípios do estado onde tem a bacia leiteira. Próximo. Aí é uma foto dos resfriadores de 3 mil litros, os caminhões isotérmicos, o silo. Próximo. Melhoria das pastagens. O projeto do calcário também foi muito importante na recuperação de pastagem degradada. Hoje a nossa produtividade do leite é muito baixa. A gente precisa melhorar não só a genética como a alimentação do gado. Então aí é um montante de quase 100 mil toneladas nesses últimos quatro anos. 74 municípios atendidos desde que apresenta projeto e análise de solo. Próximo. Aí um detalhe da distribuição do calcário. Próximo. Inovando que esse ano passado a gente também incluiu o transporte do calcário até o município. Próximo. 47 unidades de referência tecnológica o que permitiu a capacitação de vários agricultores e produtores de leite e também o acompanhamento das melhores tecnologias de manejo de forragem de suplementação. Recursos aí de um milhão de reais. Próximo. O melhoramento genético tem três vertentes. O projeto do SEMEN foram doados 28 mil doses de SEMEN sexado e convencional nos últimos dois anos atendendo 65 municípios. E aí toda a lógica como é a parceria com os municípios. Próximo. Aí a distribuição dessas doses no Estado nas bacias leiteiras. Próximo. O melhoramento através da transferência de embriões onde foram atendidos 2.120 prenezes, 33 municípios, 643 produtores. Esse é um projeto que é a menina dos olhos porque a CIAF ela faz a licitação, contrata a empresa e a empresa faz a transferência e o Estado só paga para aquela transferência que foi confirmada a preneze da raça girolando meio sangue sexada de fêmea. Um diagnóstico de gestação 60 dias envolvendo toda a área técnica da Empaer nos municípios para fazer a seleção dos produtores das cooperativas e sem basicamente com a contrapartida de 20% a mais pelas entidades beneficiárias seja prefeituras ou associações. O projeto está concorrendo ao prêmio de inovação porque nós já temos três prefeituras e mais uma cooperativa implantando o mesmo projeto com recurso próprio. Próximo. E aí uma release do projeto de transferência de embriões nesse último quadro sem o programa e com o programa considerando a produtividade de 4,47 litros por vaca a dia nós teríamos a produção no período de lactação de 2 milhões e essa produtividade com os animais melhorados para 15 litros de vaca a dia com potencial de chegar até 25 litros por vaca a dia nós triplicamos essa produção triplicamos a renda e já fizemos esse cálculo que impacta em 0,75% na produção total do leite só nessa etapa segunda próximo aí o detalhe da distribuição desse projeto nas três etapas estamos agora na terceira etapa os municípios contemplados próximo e aí o detalhe das das bezerras das bezerras nascidas do projeto dos embriões as novilhas preenhes é um projeto de contrapartida o estado fornece uma novilha e a associação cooperativa o produtor entra com mais uma no mesmo padrão genético então foram 132 produtores contemplados 134 novilhas entregue 5 participantes com alta genética melhorando a performance do rebanho leiteiro próximo e aí o total e os municípios contemplados com esse com esse projeto das novilhas preenhes dentro do melhoramento genético próximo aí o detalhe das novilhas já o nascimento do bezerro próximo bom em termos estruturantes de política pública como eu disse nós temos a lei de 2017 que instituiu a política estadual de desenvolvimento rural sustentável através dela cria-se o plano estadual de agricultura familiar está disponível no site da CEAF próximo dentro do plano nós temos basicamente o eixo da regulação fundiária ambiental produção sustentável agregação de valor e comercialização assistência técnica e extensão rural e governança e controle social dentro da governança nosso objetivo é fortalecer a cooperação interinstitucional para desenvolver a agricultura familiar através do sistema CEAF e promover a integração de informações da agricultura familiar dos povos e comunidades tradicionais próximo e aí então surge o CEAF que é uma ferramenta eletrônica para coleta de dados informações quantitativas e qualitativas acerca da agricultura familiar dos municípios do estado visando subsidiar a construção implementação e monitoramento de ações voltadas ao fortalecimento do segmento ou seja a CEAF está preocupada não só de fazer esse fomento essa distribuição de equipamento e tudo mas de ter um sistema que possa viabilizar o melhor planejamento dessas ações e aí os resultados esperados a gestão da informação organização e fortalecimento dos conselhos municipais incentivar a elaboração dos planos de pais de agricultura familiar porque era muito comum os municípios chegar na CEAF o que vocês tem para oferecer a pergunta agora volta para o município qual é a sua intenção com a agricultura familiar no município qual é o seu projeto qual é o seu plano políticas públicas mais efetivas para o segmento integração entre as instituições que lidam com a agricultura familiar mais eficiência na gestão pública e o ineditismo porque nós vamos ter uma capilaridade maior com os órgãos afins e com os municípios próximo e através disso surge então na lei complementar 746 a repartição do ICMS o índice da agricultura familiar que é 2% do IPM então nos termos desse índice para 2023 o indicador para medir o índice da agricultura familiar é a adesão ao sistema CEAF então os municípios para 2023 adesão ao CEAF 2024 a CEAF declara para a CEFAIS quais os municípios que fizeram essa adesão ao CEAF em 2025 ao repasse daqueles 2% do índice de agricultura familiar para o município isso foi um atrativo para todas as prefeituras fazerem a sua adesão ao sistema para a gente começar a ter uma alimentação de dados nesse sistema e aí criou-se a fórmula para definir o percentual que seria 1 sobre o número de municípios que aderiram e o ano passado no final do ano nós tivemos a grata surpresa próximo de ter todos os 141 municípios aderidos ao sistema CEAF então a partir desse ano nós já teremos já temos na adesão o prefeito assina um termo de adesão onde ele se compromete no prazo de 2 anos a criar o plano municipal de agricultura familiar e também instituir ou reativar o conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável são duas ferramentas importantíssimas para alavancar a política pública para desenvolvimento desse segmento aí o painel de adesões temos 141 ali está 97% que surgiu um município novo no final do ano ainda não tem gestão então não foi possível contemplar então nós tivemos essa grande vitória e esse ano já temos um recurso previsto no PTA para junto ao MTI desenvolver a plataforma do CEIAF então para alimentar nosso sistema por exemplo no termo de adesão hoje nós já sabemos quantos municípios tem sistema de inspeção municipal quantos técnicos tem em cada prefeitura municipal para trabalhar com a cultura familiar só na adesão eles já forneceram alguns dados e a gente já tem mapeado isso pode passar o SUSAF que esse decreto 218 que é o sistema unificado ele é um sistema que promove a equivalência na certificação sanitária com o sistema de inspeção municipal ou seja a água indústria que está no município e registra o seu produto seu queijo sua mussarela seu iogurte no sistema de inspeção municipal ela só pode comercializar dentro do município com o SUSAF ele conseguindo obter o selo do SUSAF ele passa a poder comercializar em todo o estado então de 2019 até 2022 nós tivemos aí adesão de praticamente 18 água indústrias nos diversos municípios do estado que tem o sim obtiveram o sim no seu município e tem agora com o SUSAF a equivalência feita pelo SUSAF e o INDEA para comercializar em todo o estado do Mato Grosso então exemplos de queijaria frigorífica batedouro fábrica de produtos carnios Nova Mutum nós temos dois abono alimentos a casa de carne chapecó que já estão produzindo certificado pelo sim e validado na equivalência com o SUSAF comercializando para o estado todo foi um avanço próximo pensando na questão dos agricultores que não tem seu título da terra não tem o seu CAR não tem acesso a crédito foi então pensado o fundo de apoio agricultura familiar o FUNDAF foi criado por lei no final do ano está na fase de regulamentação onde serão aportados 50 milhões de reais parte do FETAB e outras fontes para poder apoiar aquele agricultor que não conseguiu ter acesso a crédito com algumas ações de investimento isso é um modelo que está dando certo no Rio Grande do Sul nós tivemos lá uma equipe da CEAF da Empire conhecendo esse trabalho e conseguimos então aprovar essa lei na Assembleia Legislativa que está em fase de regulamentação que vai permitir melhoria do acesso a crédito por aquela parcela de agricultores que não tem esse acesso até o momento próximo e por último também a equipe técnica da CEAF fez uma pesquisa em vários estados São Paulo Espírito Santo e também conseguiu através do governo do estado aprovar essa lei ordinária 12.387 de 8 de janeiro de 2024 que ela dispõe sobre a manipulação o beneficiamento de produtos comestíveis de origem animal provenientes da agroindústria familiar de pequeno porte no âmbito do estado de Mato Grosso para registro inspeção e fiscalização sanitária um projeto que foi amplamente discutido junto com a Empire e o INDEA que visa apoiar aquela pequena micro agroindústria que precisa registrar o seu produto para poder comercializar esse trabalho já vem sendo feito no Espírito Santo com bastante sucesso em dois anos eles saíram de 7 agroindústrias para 87 agroindústrias e nós estamos com essa meta também de apoiar aquele pequenininho professor que está lá fazendo o seu queijo fazendo o seu salame fazendo o seu produto de origem animal e que precisa acessar o mercado com qualidade sanitária próximo por último uma pequena release do Mato Grosso produtivo é um projeto que iniciou com aprovação na COFIEX de uma carta consulta nós tivemos três missões do banco mundial aqui no estado a primeira o governador disse que esse investimento de 100 milhões de dólares ele teria pelo orçamento do estado ele teria condições de aportar entretanto ele queria a expertise do banco o banco ele tem feito esse trabalho na Bahia no São Paulo em Santa Catarina no Paraná então é a primeira vez que o Mato Grosso entra nesse rol de acordo de empréstimo com o Banco Mundial buscando a expertise não só dos consultores do banco como também das Nações Unidas para poder pensar um modelo de desenvolvimento um plano de negócio nas cadeias produtivas viabilizando não só a produção mas como a realização fundiária ambiental e fortalecimento institucional para melhor desenvolver a agricultura familiar um projeto para seis anos pensando em uma agricultura familiar sustentável eficiente e com práticas resilientes ao clima então próximo aqui um quadro bem resumido do projeto o projeto ele prevê um apoio a 15 mil famílias com investimento direto na produção e na organização fundiária ambiental foram definidos no desenho do projeto os percentuais de atendimento aos grupos mais vulneráveis de jovens mulheres e povos indígenas e comunidades tradicionais nós temos três componentes o componente um que ele vai ter um investimento de 61 milhões com contrapartida do estado sendo 40 milhões em projetos subprojetos componente dois que é a melhoria da gestão ambiental e fundiária está previsto um aporte significativo do banco e do estado na questão da elaboração de CAR na questão da realização fundiária dos assentamentos que ainda faltam sobre a governança do Intermate e o componente três que é a gestão e governança do projeto tem uma contrapartida de 5 a 20% das organizações mas é um recurso para as organizações produtivas a fundo perdido então tem toda uma série de documentos salvaguardas socioambientais matriz de indicadores monitoramento fiduciário financeiro ambiental social e econômico do projeto mas um projeto para seis anos um projeto grande onde nós tivemos inclusive visitando a Bahia conhecendo a Bahia Produtiva que hoje tem uma visão de aliança com o mercado ou seja o projeto o plano de negócio já nasce com uma visão de avançar naquele produto naquela cadeia produtiva pensando no mercado já onde será criado também um núcleo de inteligência de mercado para fazer frente a essa esse investimento para esses produtos serem acessados ao mercado então um projeto que no meu ponto de vista é extremamente inovador para o estado uma coisa diferente que nós vamos ter aí um grande aprendizado não só com as áreas técnicas da CEAF da IMPAER de outros órgãos mas também na questão da gestão do recurso próximo bom e para finalizar professor acho que eu já delonguei muito tempo mas nós da CEAF e da IMPAER estamos concorrendo ao prêmio de eficiência e inovação governo do estado onde foram submetidas 450 práticas públicas e dessas 450 foram selecionados 60 em três categorias então na categoria satisfação do usuário servidor o projeto de melhoramento genético rebanho leiteiro do estado foi um dos vencedores está no páreo segunda-feira vai ser o resultado final da ordem de aprovação mas nós estamos entre os dez melhores projetos de prática pública do estado e também pode passar a nossa querida IMPAER está aqui o Gliéber representando na categoria transformação digital também com o aplicativo para coleta de informações e atendimento dos produtores da agricultura familiar do estado que o Gliéber vai comentar mais que é o SAGAI que é um sistema de monitoramento de informações da assistência até a extensão rural então eu queria deixar para os senhores esses resultados e por último essa semana que passou dentro do monitoramento de indicadores de eficiência de entregas a CIAF aparece ali como quarto órgão do estado com 98% de índice de eficiência nas entregas dos seus produtos nas licitações dos convênios dos equipamentos enfim das políticas e ações e projetos que a CIAF tem implementado ao longo desses últimos anos então mais uma vez eu queria agradecer estou à disposição para o debate obrigado muito obrigado Luciano pela sua bela apresentação não tenho dúvida que parece que parece não com certeza vivenciamos um ponto de fricção na abordagem sobre a agricultura familiar em Mato Grosso esses indicadores revelados mostram o crescimento da participação do estado na agricultura familiar e o reconhecimento da importância que essa unidade produtiva tem para a economia de Mato Grosso sobretudo para os para a oferta de alimentos que chega às nossas mesas agradecemos a presença do secretário Celso Paulo Banazes que aqui no nosso grupo muito obrigado secretário pela sua presença estamos depois da bela contribuição do Luciano nós vamos ouvir o Greber Henriques que é diretor de assistência técnica e extensão rural da Impaé e que vai também mostrar como que a Impaé está contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar Greber obrigado pela sua presença e após a fala do Greber a gente abre para as contribuições para as reflexões para as perguntas obrigado Greber esteja à vontade sim bom dia a todos presentes em nome do professor Benedito cumprimento todos aqui da mesa secretário prazer tê-lo aqui junto e todos que estão nos ouvindo online e aqui presencialmente meu nome é Greber estou à frente do núcleo de gestão da Impaé aproximadamente uns três anos atualmente na função de diretor de até inclusive até brinquei recentemente postei agora pouco que seria minha última agenda enquanto diretor nós estamos tendo algumas mudanças na equipe da empresa então o novo diretor está assumindo a partir de amanhã provavelmente e eu postei aqui e brinquei que foi com chave de ouro que a gente vai fechar esse período na gestão porque acho que o fórum ele é a oportunidade da gente mostrar o trabalho que foi feito de mostrar um pouco do que a Impaé enquanto empresa pública enquanto prestadora de serviço pra nossa população tem feito alinhado junto com a secretaria que é a nossa mãe vamos falar assim a quem nós estamos subordinados bom o Luciano falou aqui de uma forma brilhante sobre toda a atuação da secretaria junto à agricultura familiar e em vários momentos vocês percebem que ele cita a Impaé e isso é uma coisa de muito orgulho pra todos nós porque historicamente a Impaé e a secretaria sempre estavam em lados opostos e não deveriam estar durante muitas décadas ocorreu essa ruptura e com o início da gestão da nossa ex-secretária Teté Bezerra essa realidade ela foi transformada e a Teté ela fez questão junto com o nosso governador de aproximar esses dois entes inicialmente não foi fácil a questão de você quebrar esse paradigma de muitos anos mas foi a melhor decisão tomada pra agricultura familiar do estado Impaé e CEAF hoje participam de todas as discussões juntos hoje tudo que se decide o que se discute é feito de forma participativa e o ganho pra agricultura foi enorme enorme porque nós conseguimos baseado lá na lei do mínimo um ajudar o outro a tampar aqueles buraquinhos por onde vazava que era o que às vezes impedia ou que adiava que alguma ação fosse concreta que ela tivesse realmente efetividade na ponta então a gente brinca hoje que nós somos uma grande família Impaé e CEAF estão atuando junto de uma forma muito harmônica e assim esperamos que continue pelo bem da agricultura familiar pelo bem da nossa população e que possamos continuar fazendo esse papel que está sendo feito e que tenhamos bons frutos com o passar dos anos antes de enquanto passa ali o slide só falar um pouquinho como o professor Benedito já tinha citado eu sou biólogo de formação extensionista da Impaé como biólogo mesmo de carreira mestre em recursos hídricos e apesar de algumas pessoas acharem estranho um biólogo estar à frente de uma empresa de assistência e extensão rural eu brinco que eu tenho um histórico de casa porque eu sou filho e neto de extensionistas rurais do Rio de Janeiro da Impaé-Rio meu avô e meu pai se aposentaram na Impaé-Rio como extensionistas e por ilunir do destino vim parar na Impaé tem um histórico de 25 anos na docência e aí no último concurso da Impaé entrei nessa grata empresa que hoje eu considero uma mãe para mim eu digo que é a minha segunda casa e tenho certeza que meu pai e meu avô não tiveram eles têm muito orgulho de hoje eu estar dando sequência nesse legado que eles começaram lá no estado do Rio de Janeiro pode voltar por favor bom pessoal vamos começar um pouquinho aqui eu vou ser bem breve na minha fala acho que o Luciano enquanto secretaria falou de uma forma mais ampla uma forma mais holística então eu vou me atentar a alguns pontos que eu considero relevantes para a gente complementar essa fala a Impaé hoje ela junto desse universo aí de mais de 160 mil famílias da agricultura familiar ela abarca praticamente quase 31% do público que é atendido hoje esse grupo vamos falar assim que compõe o universo da agricultura familiar e esses dados são dados que a gente validou junto com prefeituras do nosso último que a gente faz um levantamento interno hoje incluindo indígenas também que é uma parcela importante que a gente atende nós temos aí um cenário que é preocupante 70% desse grupo ele é considerado vulnerável ou seja são aquelas pessoas que foram assentadas ou tradicionais que estão em cima da terra sem nenhuma perspectiva produtiva nem de renda nem de qualidade de vida são pessoas que foram colocadas em cima do lote são pessoas que estão ocupando um terreno mas que não tem não tem condições financeiras não tem condições estruturais de fazer produzir nada e gerar renda em cima daquele lote e isso acaba gerando dados preocupantes para nós que são o que? de evasão de pessoas do campo de jovens que desistem não tem essa transferência das ações dentro da família e hoje o Luciano mostrou esse dado ali nós temos uma agricultura familiar que ela é envelhecida e que a média dá mais de 60 anos de idade e aí Celso nas reuniões que a gente está tendo aí da proposta que o Celso está encabeçando pensando grande para os pequenos a gente tem se preocupado muito com isso né Celso porque nós temos uma mão de obra que ela não dá mais conta de pegar na lida eles tentam a cabeça quer mas o corpo já não dá mais conta e de que forma a gente vai mudar essa realidade de que forma a gente vai fazer isso funcionar de que forma a gente vai mudar essa essa tendência que está se mostrando dentro da agricultura do estado de Mato Grosso e aí vamos ter algumas vou mostrar algumas iniciativas daqui da Empaé junto com a CEAF que a gente está pensando e propondo para minimizar um pouco desse dano ou disso que está acontecendo aí com a nossa agricultura 22% do nosso grupo hoje eles são considerados resilientes são aqueles que tem um sistema de produção não tão intensivo mas que conseguem gerar uma renda para subsistência às vezes com uma sobra para investimento e apenas 8% são considerados para empreendedores são aqueles que realmente tem um sistema produtivo já funcional que conseguem comercializar entregam para tanto compras institucionais quanto entregam mesmo no mercado e outras fontes vamos dizer assim outros locais então é uma minoria esses 8% a ideia que a gente tem aí é que a gente consiga nos próximos anos talvez de uma forma mais pessimista até nas próximas décadas mudar essa realidade e inverter essa pirâmide que a gente tenha realmente ali uma base maior com empreendedores e resilientes e apenas uma pequena parcela que a gente sabe que sempre vai continuar existindo dos vulneráveis e que a gente tenha um olhar diferenciado sobre os vulneráveis para tentar incluí-los também no processo produtivo porque não adianta você olhar só para quem tem condição e largar a mercê continuar fechando os olhos para aqueles que realmente precisam do apoio que são os que tem que começar tem que iniciar dar o primeiro passo hoje a estrutura da MPAE é uma estrutura bem enxuta bem reduzida frente ao que já foi alguns anos atrás a MPAE ela conta hoje com o escritório central que a gente compartilha o prédio com a CEAF nós temos nove escritórios regionais que abarcam 124 escritórios locais um núcleo de laboratórios e seis campos experimentais na parte da pesquisa ao todo são 274 extensionistas que quando a gente compara com outros estados por exemplo como Minas e estados menores como Paraná Rio Grande do Sul eles chegam a ter nove dez vezes o número de extensionistas que nós temos hoje atuando então a gente brinca que a gente faz realmente com muito amor o que é feito hoje você pensar no tamanho territorial do Mato Grosso dos municípios e pensar que um técnico às vezes ele tem que dar conta do município inteiro de abarcar aí duas mil mil famílias é bem complexo mas a gente tenta fazer da melhor forma e levar isso até a ponta contamos com 18 pesquisadores 30 agentes administrativos que estão principalmente nos campos experimentais e 13 agentes de serviço que também normalmente estão vinculados aos campos pode ir bom a MPAE hoje ela é norteada por diversas políticas públicas de âmbito estadual e federal tá a principal aí é a nossa política estadual né que é a da agricultura familiar que o Luciano também já comentou sobre ela temos a política nacional de assistência até a extensão rural que é o PNATER e temos políticas de âmbito um pouco menor mais focados que é o PNAE o PA o CAF que veio substituir a antiga DAP que é o documento que testifica que aquela pessoa aquela família ela é de âmbito familiar que eles são agricultores familiares e outras políticas que vão surgir no longo dos anos aí como foi citado também aqui algumas que estão até em momentos aí para serem regulamentadas outras recentemente aprovadas bom a EMPAE durante muitos anos trabalhou praticamente de uma forma pulverizada a verdade é essa a gente fazia de tudo um pouco e acabava não conseguindo ver ou mostrar para a sociedade o que realmente estava sendo feito pensando nisso aí no final do ano foi feita uma proposta junto ao governo de que a gente ia mudar um pouco a forma de trabalhar a partir desse ano de que primeira coisa nós fizemos um levantamento in loco de todas as cadeias atendidas pela empresa e aí o Sagaio foi importantíssimo para isso o Sagaio hoje é o nosso sistema gerencial de acompanhamento da agricultura familiar no qual nós temos milhares de dados importantíssimos que nos dão um cenário da agricultura familiar hoje do estado e percebemos que as principais cadeias atendidas pela EMPAE hoje elas estão pautadas em frutas legumes fruticultura olharicultura e bovinocultura de leite e corte às vezes é estranho você pensar que um pequeno agricultor ou uma pessoa que tem um lote de 15 10 hectares ele trabalha com pecuária de corte só que isso é cultural no estado e é difícil você quebrar essa cultura então vem mais um desafio de que forma você pensar essa pecuária de corte por exemplo de uma forma sustentável dentro daquela pequena propriedade porque você não consegue mudar a cabeça do produtor quando você chega e fala olha o leite é mais interessante pelo tamanho da área que você tem ele não ele fala não o bezerro para mim é importante eu quero vender o bezerro então a gente tem que pensar junto e não ser apenas de decisão de gabinete de que forma essa agricultura tem que ser feita levando em conta e respeitando a questão cultural alimentar e outras que a gente tem tomado muito cuidado na hora de tomar as decisões a nível de gestão então essas três culturas juntas essas três cadeias juntas elas abarcam a maior parte do nosso atendimento pode passar por favor pensando nisso o que foi feito nós fizemos montamos uma estrutura no qual a gente fosse trabalhar principalmente com essas cadeias já que elas são as prioritárias a ideia é que elas sejam o carro-chefe da ação não descartando não desmerecendo as demais antes de a gente falar sobre essa proposta eu trouxe esse quadrinho que foi um quadro que a gente fez no final do ano para mostrar um pouquinho do que a empaé realizou no último ano no ano 2023 então praticamente nós entregamos 100% do que a gente tinha acordado quais seriam as metas físicas da empaé enquanto empresa pública atendemos acompanhamos em torno de 50 mil agricultores familiares foram 41 mil famílias assistidas ao longo do ano 91 mil atendimentos registrados foram realizados 1.237 eventos coletivos eventos esses como capacitações dias de campo demonstrações de métodos foram em torno de 20.347 participantes desses eventos foram 18 encontros de inclusão social inclusão de gênero com juventude pensando nesse viés de tentar manter ou mostrar para o filho do produtor para a filha do produtor que é importante ele continuar na propriedade e que se ela bem gerida ela é muito mais rentável do que ele vir para a cidade ter um subemprego ficar à mercê de todos os riscos que existem que nós tivemos quase 3 mil participantes emitimos em torno quase 6 mil CAFs foram emitidas não foi um número tão alto quanto a gente esperava porque as DAPs ainda estão em validade então esse ano a gente espera ter uma emissão muito maior porque a DAP começa a perder o efeito propostas de créditos elaboradas colocando quase 186 milhões de recursos na agricultura para girar foram 2.114 propostas e o que retorna para o cofre do estado uma arrecadação na casa de um milhão e meio mais ou menos que é a taxa que ela é cobrada para elaboração e acompanhamento dessas propriedades que foram beneficiadas bom pensando naquelas cadeias prioritárias que eu mostrei para vocês e que abarcam a maior parte do nosso atendimento foi feita uma proposta baseada em 4 eixos de atuação da ATER junto com a IMPAER a partir desse ano e essa proposta ela se baseia primeiro na atuação prioritária nessas cadeias que se mostram mais relevantes parceria com as prefeituras e com outras entidades a cada ano a cada dia que passa fica mais claro de que você tem que dar as mãos sim se você quer fazer um bom trabalho então eu acho que essa vinda para dentro da CEAF ela abriu nossos olhos para isso então a gente está trazendo para perto a INDEA está trazendo para perto o Intermate está trazendo para perto as prefeituras que são grandes parceiras o CEAF e o retorno do ICMS na forma de IPM do índice de participação dos municípios foi também um fortalecedor para essa relação junto com as prefeituras porque a gente cria um vínculo uma relação mais forte de dependência com a prefeitura já que os dados ou boa parte dos dados que a prefeitura vai apresentar para poder ter o retorno do recurso são dados que a IMPAER detém junto no seu sistema no Sagaio e por último o fundo o FUNDAF que foi ou que está sendo agora regulamentado já foi aprovada a lei que vai ser de muito ganho principalmente para aqueles agricultores que não conseguem acessar recursos por vias tradicionais um PRONAF um PRONAMP um FCO bom de que forma que a situação em cadeia prioritária ela se torna importante porque como nós temos uma equipe muito reduzida quando a gente direciona recursos energia e tempo para atuar em cadeias que são cadeias relevantes dentro do município dentro das comunidades atendidas nós estamos fortalecendo o que já está dando certo a gente está fortalecendo uma ação que ela já é de expertise daquele local daquele grupo de produtores vamos falar assim então a gente só está fortalecendo algo que já existe a ideia é a gente fazer o que? colocar essas cadeias para rodarem de uma forma muito eficiente e com isso depois de um pouco tempo eles começarem a andar com as pernas próprias e não tiverem mais tanta dependência a gente partir para outros grupos e partir para outras cadeias e tentar incluir essas cadeias também dentro do município e torná-las tão relevantes quanto as que a gente identificou como as prioritárias as parcerias para as prefeituras são importantíssimas porque a gente tem uma redução de custos já que a gente nós estamos com um movimento de colocar todo mundo junto e é uma ideia do governador de todo mundo trabalhar junto no mesmo espaço e facilita a vida do agricultor porque ele chega ele tem ideia ele tem empaé ele tem prefeitura junto, secretaria ele não precisa ficar se deslocando em vários pontos ele consegue tudo num lugar só ele resolve tudo que ele tem de resolver e ele consegue retornar para o sítio o quanto antes o trabalho em conjunto além dessa funcionalidade para o agricultor ela faz com que a gente alinhe o tempo todo com a prefeitura com o gestor municipal as ações dentro do município ações essas que se a gente parar para pensar apesar de serem poderes diferentes mas estão focando no mesmo grupo estão focando no mesmo objetivo que é melhorar a condição de vida melhorar a condição de renda do nosso agricultor familiar o IPM e no caso o recurso do IPM o retorno do recurso do IPM junto com a adesão ao CEAF que logo começam a alimentar esses dados também de grande importância porque a gente consegue monitorar de uma forma precisa agora tudo que está sendo feito como o Luciano já citou nós tivemos avanço já como por exemplo nessa validação das aquisições do município para a agricultura junto com a MPAE então você não entrega mais uma máquina de forma aleatória você não entrega mais um calcário de forma aleatória o TEC da MPAE que é quem está na ponta acompanhando ali o dia a dia do produtor é ele quem vai falar para você não realmente aqui preciso dessa máquina aqui eu tenho eu tenho demanda para esse equipamento diferente de situações que a gente já vivenciou no passado em que entregava às vezes um resfriador onde não tinha leite então assim isso veio de encontro com uma necessidade que era a gente ter lisura no processo enquanto empresa pública enquanto secretaria nós temos o tempo todo gente focado nisso em mostrar para a sociedade que a gente faz de uma forma clara de que a gente faz de uma forma transparente e de que o recurso que é arrecadado por imposto e que é retornado para dentro da secretaria e para a MPAE na forma de investimento na forma de subsídio ele está sendo bem aplicado e de que a gente está sim olhando com um olho mais cuidadoso para 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 porque essa esse retorno esse recurso está gerando para a sociedade para a agricultura e aí por último o FUNDAF que inclusive foi aprovada uma lei em que alienação de área da MPAE e nós temos algumas áreas que sofrem invasões constantes que a gente não tem uso essas áreas vão ser vendidas estão sendo alienadas e que 50% do recurso arrecadado da alienação dessas áreas vai alimentar o fundo então de certa forma a gente está contribuindo também para que tenha um aporte de recurso no fundo que a gente consiga financiar o máximo de número de ações de iniciativas da agricultura e com isso mude a realidade do máximo de produtores de famílias que a gente conseguir bom então como já tinha citado as cadeias prioritárias são as da bovina cultura de corte e de leite fruticultura e olerículas foram estipulados um número de 50 beneficiários com CAF ativa e por que CAF ativa porque esses produtores que tem a CAF ativa eles tem uma vamos falar assim uma velocidade maior de resposta então se eu quero alavancar uma cultura uma cadeia dentro do município eu pego aqueles que eu percebo que estão em condições de fazer essa escalada mais rápido e com isso eu fortaleço aquela cadeira no município pensando em uma forma estratégica enquanto empresa além disso as cadeias secundárias que são as demais tipo piscicultura avicultura e todas as outras que são importantes para os municípios elas também estão contempladas então a gente não está de maneira nenhuma deixando de lado essas cadeias secundárias nós estamos apenas dando um foco maior nas prioritárias que a gente realmente percebe que elas podem puxar a economia podem puxar outros produtores e fazer com que a agricultura dentro do município ela se torne mais forte e se torne mais pungente vamos falar assim bom os termos de cooperação com as prefeituras quando a gente iniciou essa proposta nós tínhamos em torno de 51 prefeituras com termo assinado nesse movimento de poucos meses que a gente apresentou a proposta para o governador e que foi bem recebida nós praticamente quase dobramos já o número de termos de cooperação conseguimos rever termos que já existiam e eram precários então hoje nós temos aí uma proximidade muito grande com os prefeitos com os secretários a conversa está sendo feita de uma forma muito mais objetiva com eles a aproximação do técnico da prefeitura com o técnico da Empaé na ponta ela se tornou muito muito boa a relação com muitos municípios que a gente tinha até algumas dificuldades por questão política de conversa elas se afinaram então a gente está vendo um grande ganho nessa integração prefeitura em Empaé e aí no segundo momento a gente incluiu também uma ideia que está sendo muito positivo essa junção vamos falar assim como já tinha sido mostrado pelo Luciano aí a questão do CEIAF ele com todos os municípios aderidos agora uma boa parte dos dados que a prefeitura vai ter que apresentar porque foram previstos os indicadores que eles vão ter que a prefeitura vai ter que apresentar dados e provar que ela alcançou aqueles indicadores a partir de 2026 e esses indicadores 25 né Luciano 25 para 26 e esses indicadores eles são o que recurso próprio da prefeitura aplicado na agricultura familiar até pensando de certa forma de que esse retorno do ICMS ele tenha uma aplicação na agricultura que ele não seja desviado para outras ações vamos falar assim né além do recurso próprio aplicado alcance de aterna no município então quanto mais agricultores quanto maior for o alcance da parcela de agricultura familiar no município maior é o retorno do ICMS no município e quem que hoje é o principal agente de aterna no município é a EMPAE nós sabemos que tem outras entidades que fazem mas se a gente voltar naquele slide lá no início que eu tinha citado ela se compreende em torno de 4.5% de todo o universo de agricultores que são atendidos enquanto que a EMPAE está arrebanhando 41% basicamente então a maior parte de dados hoje ou de atendimento de assistência da terna município mesmo que com números pequenos reduzidos de técnico ainda é pela EMPAE então essa necessidade de aproximar a prefeitura também se mostra muito evidente quando a gente fala sobre a questão do CEAF e do retorno do ICMS a gente tem que trabalhar junto porque de novo vou repetir nós estamos atendendo a mesma clientela o foco é o mesmo o objetivo é o mesmo bom o fundo que inicialmente tinha uma proposta da divisão do recurso para aplicação dentro das cadeias prioritárias está passando por um ajuste então essa informação ela talvez não fique da forma como está apresentada até porque como a lei foi publicada a regulamentação está em momento de sair deve sair pelos próximos dias agora acho que ficou evidenciado de que não adianta a gente querer amarrar agora onde o recurso vai ser aplicado então esse recurso ele vai ser destinado a cada edital então de acordo com o edital a gente vai detectando onde que esse recurso tem que ser aplicado então sai um edital focado para uma cultura numa região tal nós vimos a necessidade de alavancar uma atividade que está em ascensão na região noroeste por exemplo então você pode soltar um edital focado para aquela região para aquela cadeia então fica menos engessado a aplicação do recurso então ficou está decidido dessa forma falta o governador bater o martelo de que a aplicação do fundo e de como esse recurso vai chegar no agricultor ele vai ser feito de acordo com a necessidade de acordo com o andamento vamos falar assim das ações da secretaria junto da empaé junto das prefeituras uma coisa importante a gente citar em relação a toda a minha fala até agora é que e principalmente em relação ao CEAF que uma das exigências do CEAF é que a prefeitura tenha ou coloque para funcionar os conselhos municipais de agricultura gente isso é extremamente importante porque a gente sabe que decisão de gabinete ela normalmente está fadada ao fracasso e isso é a nível de Brasil não estou falando de Mato Grosso não ela já é tragédia anunciada porque às vezes quem está sentado aqui nunca pôs o pé lá na lama ele não sabe como que é a realidade ele nunca sujou o pé de poeira então quando você tem um conselho funcionando e esse conselho ele é representativo dentro do município e além do conselho você tem um plano municipal de agricultura que é um plano forte um plano desenhado em cima dos anseios do município você tem um norte a seguir para cada município não adianta a gente querer pensar uma política que ela é igual para todo mundo ela nunca vai ser igual nós temos aqui regiões que se identificam e se fortalecem a cada ano mais pela questão da bacia leiteira temos outras regiões que não tem expertise para leite mas tem expertise para fruticultura então não adianta pensar uma única política nós estamos num estado que ele tem proporções continentais é inviável é até mesmo loucura a gente pensar que uma única política vai ser vai abarcar todo mundo e vai fazer todo mundo produzir então a iniciativa de a gente reativar os conselhos e ter um plano municipal forte ela vem de encontro com isso para que o município nos diga como o Luciano deixou aqui falou de uma forma brilhante o que você quer e não ele chegar para a gente e falar assim o que vocês têm para a gente não, não é o que a gente tem para o município é o que o município quer é o que os representantes do conselho identificaram como necessidade para aquele município e a partir daí pensando nas políticas existentes pensando na força que a gente tem para poder executar essa ação lá dentro pensando nos parceiros que a gente tem próximo de que forma a gente vai colocar isso em prática e então o fortalecimento dos conselhos o fortalecimento do município junto com o Estado ele está sendo um foco da nossa gestão porque não adianta a gente querer fazer isso sozinho quem está sendo beneficiado tem que ter voz e tem que nos dizer o tempo todo o que ele deseja como ele deseja quais são as suas dificuldades quais são as suas potencialidades para aí sim a gente conseguir identificar como fazer onde fazer de que forma fazer para a gente realmente ter resultado tá agradeço aí pela oportunidade estamos à disposição tá porque foi necessário e agora né nesse momento de discussão que virá posterior estamos abertos aqui obrigado muito obrigado para cada participante porque eu tô com vontade de fazer umas oito né mas eu vou eu vou fazer só uma para respeitar ser bastante equitativo aí com os colegas para que todos participem a minha pergunta e reflexão é o seguinte vocês apresentaram indicadores extremamente importantes que eu não tenho dúvida que o cenário da agricultura familiar em Mato Grosso está se alterando né no sentido de reconhecer a importância da agricultura familiar isso é isso é extremamente importante para o futuro do próprio modo de produção capitalista em Mato Grosso a minha a minha pergunta e é ela 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 contempla inicialmente uma estatística o Luciano abordou na fala dele 81 mil aproximadamente unidades de agricultura familiar o Greber mostrou um indicador de 162 mil 164 a famílias e no seu caso são unidades ah tá compreendi 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 então isso explica 80 mil de diferença está certo é uma pequena diferença 80 mil só só para esclarecimento professor a lei que define o público da agricultura familiar 11.326 ela discrimina agricultores tradicionais assentados ribeirinhos pescadores indígenas quilombolas então é um público bem amplo perfeito mas aí passando por cima nessa questão obrigado aí pela explicação a minha pergunta é o seguinte Greber você mostrou que grande parte dos 164 mil são vulneráveis a minha pergunta é quais são os fatores que explicam essa vulnerabilidade quais são os principais fatores que revelam que explicam essa vulnerabilidade e e o que o estado pode fazer para reduzir essa vulnerabilidade perfeito bom professor hoje se a gente for elencar os principais fatores e vamos botar bem pontualmente um desses fatores ou um já foi citado aqui bem explorado a idade de quem está sobre a terra ali do agricultor ele tem uma idade avançada então ele não consegue mais produzir ele não tem mais condições físicas de produzir acesso a água que é uma grande dificuldade que nós temos no estado é um estado muito rico em água mas essa água não está bem distribuída então nós temos assentamentos inteiros que você tem 200 assentados apenas 5, 6 têm acesso a água o restante não consegue e existe até vamos falar historicamente uma ineficiência uma dificuldade de levar essa água até o agricultor a Baixada Cuiabana é um grande exemplo disso nós temos centenas de famílias que padecem por falta de água e não conseguem por exemplo implantar um sistema produtivo porque chega no momento que todo investimento vai ser perdido por uma falta de chuva até mesmo período de chuva quando a gente tem alguma inconsistência nessa pluviométrica outras dificuldades que nós temos além da idade e da questão da água é as distâncias para retirada da produção às vezes eles desistem de produzir começam até mas desistem de produzir porque não conseguem entregar as estradas são precárias as distâncias são muito longas às vezes uma comunidade que está a 150 km ele não tem interesse de sair para poder entregar uma caixa com 40 50 pés de alface porque não justifica o deslocamento às vezes ele não consegue entregar uma banana uma 10 20 caixas de banana porque o custo de deslocamento é maior do que ele vai ter na venda então são pequenos fatores que a gente percebe que deixam esse grupo à mercê deixam esse grupo numa situação mais delicada e aí de que forma o estado tem pensado isso aí por exemplo junto nós estamos tendo reuniões agora junto com a seduc vou dar o último exemplo que é o questão do deslocamento junto com a seduc em relação à alimentação escolar que nós estamos com a proposta nós fizemos um levantamento de por município foi entregue agora recente de produção aqueles que realmente tem condições de produzir que estão produzindo de forma contínua e tem regularidade para a gente fazer o que a partir disso agora mudar o caminho porque antes assim a seduc montava o cardápio nos apresentava aí a gente procurava quem fizeram produtos que tinham aquilo ali para entregar e aí cada um entregava o seu nós vamos fazer o caminho propomos um caminho inverso agora nós vamos fazer o que nós fizemos o levantamento do município do que nós temos de produção vamos passar para as nutricionistas da secretaria as nutricionistas vão pegar aquela lista e vão montar o cardápio em cima do que existe de produção e aí para facilitar um pouco a vida deles o que a gente vai fazer vamos botar um ponto na comunidade como um ponto de coleta esse hot ponte ele recebe todo mundo chega ali desloca 5, 6 quilômetros da propriedade até lá e deixa lá identificada a quantidade tudinho o município manda um caminhão manda um carro até lá recolhe aquilo e deixa na escola então a gente consegue já sanar dois problemas aí que é o de você ter a garantia da compra baseado no que tem de produção no município e no deslocamento que para o produtor era uma grande dificuldade então uma das ações por exemplo que a gente tem feito pensando nessa problemática ou nessas problemáticas em relação à água existem iniciativas que estão sendo colocadas em prática mas são bem vamos falar assim ainda estão muito sutis que é a questão da primeira água segunda água que é a metodologia da Embrapa que a gente está aplicando hoje a própria CEAF como o Luciano disse está com uma previsão de uma compra de um número grande de sistemas de irrigação pensando também em tentar melhorar a questão produtiva desses que têm acesso à água mas não conseguem irrigar e junto com outros órgãos Metamate a gente tem tido uma conversa também para a gente tentar fazer a perfuração de poços e encontrar outras formas de tentar garantir a água o mínimo necessário para que tenha a manutenção da família da casa e uma produção nem que se para a subsistência no primeiro momento e isso é que é a primeira água e a segunda água que são a metodologia da Embrapa por favor colegas quem quer dizer o secretário o senhor Paulo por favor bom dia a todos obrigado professor Benedito pela condução dos trabalhos parabéns e cheguei um pouco atrasado então não posso falar muito tinha uma outra reunião antes que não tinha como faltar mas ouvindo mais o final da apresentação do companheiro Luciano e principalmente do Gruber da da Empaer uma das coisas que eu estou percebendo que está mudando muito no estado é essa conexão entre instituições vamos trabalhar junto quer dizer existe uma causa que é de todos então vamos trabalhar juntos para resolver essa causa então isso está avançando muito se hoje nós temos 70% praticamente das pequenas propriedades assistidas alguns problemas que nós temos aqui citados mas de alguma forma elas são assistidas pelos programas sociais do governo federal do próprio governo estadual e que isso muitas vezes é cria uma condição no no produtor de que ele fica eu não digo satisfeito mas pelo menos aceita aquela condição e passa a não não produzir não produzir nem para subsistência então isso é muito preocupante e se você for analisar a maioria dessas propriedades desses produtores eles têm condições de produzir eles têm condições de sair de ser um beneficiário de um programa social e produzir e não só para subsistência e ter resultado financeiro melhor do que ter um benefício social então quando o Griber falou que as decisões elas não podem ser de gabinete não podem mesmo porque as decisões elas têm que ser endógenas elas têm que ser construídas lá com a base então você falou bastante dos conselhos municipais e eu vou um pouco mais longe eu acho que a ação feita pelos consórcios você consegue chegar mais longe por quê? porque a grande maioria dos pequenos municípios e são hoje 105 que tem menos que 20 mil habitantes acaba não tendo uma estrutura para poder fazer o trabalho necessário então em vez de você trabalhar um plano municipal você trabalha um plano regional de consórcio que aí sim você vai chegar em todos os municípios que isso é fundamental então é o programa que a gente está trabalhando e estamos esperando da CEAF a elaboração da minuta do convênio dos consórcios do convênio com os consórcios que hoje nós já temos fizemos reunião de sensibilização em nove consórcios e a maioria deles está esperando realmente fazer o convênio para o estado repassar 50% do recurso e fazer a contratação de técnicos pelo consórcio onde vai exatamente está dando esse suporte para a Empareia para a CEAF para todas as instituições fazendo esse trabalho de forma endógena com todos os municípios integrantes do consórcio porque você tem que definir cadeias produtivas mais de um programa completo ou seja como produzir como agregar valor e qual mercado chegar as compras governamentais é um grande instrumento de você alavancar a agricultura familiar onde o município tem um programa de compras governamentais bem elaborado e acaba adquirindo produtos da agricultura familiar você vê um número bom de produtos rurais desse município tendo prosperidade andando bem então mas nós temos que chegar a todos então se você tiver uma estrutura no consórcio aí você chega a todos você consegue organizar todos os municípios sem a necessidade de ter uma estrutura técnica em cada município que mesmo mesmo que a Empareia tenha convênios com um número considerável dos municípios aliás eu pedi para corrigir o nome de colíder lá da colidir só fazer a correção mas enfim no momento que a gente começar a assinar os convênios com os consórcios nós vamos ter um trabalho de forma endógena de o que vamos produzir naquela região naqueles municípios do consórcio como vamos agregar valor e qual o mercado atingir então mas felizmente isso está acontecendo no estado essa união das instituições com o mesmo objetivo então dessa forma eu tenho certeza que nós vamos melhorar muito porque eu eu defendo tanto os pequenos negócios agricultura familiar que muitas vezes eu sou confundido que como se eu fosse contra o agro a grande produção em escala a grande indústria não é nada disso o mundo precisa de produção de alimento em escala o estado eu acho que tem que cada vez buscar agregar valor industrializando aqui no estado mas se nós queremos um estado desenvolvido com melhor distribuição de renda é dando assistência trabalhando mesmo pegando na mão se for necessário os pequenos os pequenos negócios ou pequena propriedade porque essa precisa de ajuda governamental o grande eu costumo falar o estado não atrapalhando já está bom agora o pequeno precisa de ajuda então parabéns pela apresentação tanto do Luciano como do Gleber e estamos prontos para estar juntos nesse processo de melhorar a condição de vida das pequenas propriedades porque quando você conseguir tornar atrativo para o filho desse produtor quer dizer a propriedade começa a dar lucro que ele pode retornar para a propriedade o filho do produtor que hoje está ficando os pais os avós mais ou menos mas quando ele começa a ver que está lá na propriedade produzindo ele tem um lucro melhor do que um ganhar o salário numa empresa urbana ele vai voltar para lá mas ele tem que ter esse atrativo financeiro ele vai saber que ele vai trabalhar lá e vai ter retorno financeiro obrigado por favor Deise esteja à vontade pode fazer suas dez perguntas bom dia gostaria de agradecer e parabenizar pela apresentação foi muito esclarecedor e também gostaria de pedir a apresentação para mandar no grupo para os nossos outros integrantes e eu fiz algumas anotações no censo agropecuário que foi apresentado ele é de 2017 e os que não receberam orientação técnica é 87,5% é claro que há sete anos atrás isso mudou muito a gente percebe é nítido que a CEAF e a Empire tem feito muito pelo estado com o governo Mauro Mendes e muitas entregas mas eu queria entender qual que é a diferença do plano de cooperação para a CEAF por que? 141 aderiram ao CEAF e só 50 e poucos o plano de cooperação então por que que essa resistência dos municípios em aderirem um e não aderirem outro é a questão do ICMS é esse incentivo fiscal que trouxe esse atrativo porque é importante o município ter esse plano ter esse conselho ter esse controle e será que com esse plano desenvolvido pelos municípios a gente não consegue elencar junto a esse plano outra política para fomentar a agricultura nos municípios é uma coisa para a gente pensar e outra situação que eu queria saber é quem preenche a ficha da CEAF se ela é preenchida pelo técnico da Empire ou se ela é preenchida pela associação ou pelo agricultor aquela ficha que ele apresentou na solicitação isso a solicitação e mais uma questão o deputado Tiago Silva ele tem um projeto de lei que eu gostaria muito da eu não digo parceria mas eu digo do apoio de vocês para com relação a esse projeto sendo com parecer da instituição ou seja uma nota técnica alguma questão assim para melhorar ou para a gente adequar nas condições porque igual o secretário Celso falou é muito importante que uma política não fique só no gabinete que ela que essa política vá para a ponta que ela realmente seja uma lei que seja instituída e tem efetivação no nosso estado e tem um projeto de lei que nós apresentamos que institui o plano estadual da juventude e sucessão rural então é um ponto que eu acho muito importante porque como a gente viu e foi falado várias vezes que a agricultura tem um índice de idade mais elevado a gente precisa levar a sucessão rural trazer os jovens para o campo e é muito importante a SEDU que está fazendo o trabalho com as escolas agrícolas que ainda está assim eu conheço a escola agrícola de Terra Nova do Norte que é um exemplo de então assim são esses meus questionamentos obrigado bom bom é só um esclarecimento em relação ao CEIAF e aos termos de cooperação então a Impaera ela faz essa gestão junto aos municípios para viabilizar o termo de cooperação para o trabalho dela específico ali com o escritório local e a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e o Gliéber pode falar melhor sobre isso em relação ao CEIAF realmente a vinda do índice da agricultura familiar sendo implementado pela lei 746 e o decreto 1514 ela alavancou a iniciativa do município aderir ao sistema eu disse isso agora lá em Araputanga no seminário itinerário da MM que isso foi uma forma um chamariz uma forma dos prefeitos enxergarem a importância dessa adesão por quê? porque no repasse do IPM em 2025 está considerando essa adesão só que não é simples aderir e assinar um termo de adesão ele se compromete ali a escrever o plano e viabilizar o Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável então as duas coisas chegaram juntas e o grande sonho da CEIAF eu estou lá desde 2015 já tive em outras gestões não como concursado mas como gestor justamente nós termos informações da agricultura familiar atualizadas você vê eu apresentei o censo 2017 extremamente defasado se a gente olhar no cenário hoje da agricultura familiar nós tínhamos 86 mil estabelecimentos cerca de 130 mil famílias esse número já reduziu já reduziu a soja está entrando nos assentamentos tive em querência uns 8, 6 6 anos atrás implantando o projeto do Limão Taiti voltei recentemente os lotes que tinham de agricultura familiar hoje já foram comprados por agricultores já estão plantando soja então a realidade ela está mudando muito rápido está certo e aí nós precisamos acompanhar essa realidade um ponto para discussão aqui realmente é salutar o secretário Celso enfatizou isso essa aproximação das instituições nós tínhamos em outras gestões um desalinhamento total entre CEAF e Empaer a CEAF tinha um planejamento a Empaer tinha outro de repente nós tínhamos dois programas já aconteceu isso o programa do café da Empaer e o programa do café da CEAF meu Deus do céu somos todo governo então hoje isso foi mudado nesses dois três últimos anos com as gestões que estivemos ali hoje nós estamos falando a mesma língua estamos no mesmo prédio estamos fazendo as mesmas propostas no sentido de fortalecer num tempo de dificuldade vocês veem eu estava falando ali de fora nos governos que passaram onde foram investidos 5 milhões depois 50 milhões a CEAF tinha 80 funcionários hoje foram investidos nesses quatro últimos anos 570 milhões com os mesmos 80 funcionários não houve novo concurso para a CEAF isso é o que? resultado de parcerias o programa de melhoramento genético animal do rebanho leiteiro só avançou com a parceria dos técnicos de ponta da Empaer e das cooperativas e das associações então esse movimento que a gente quer esse engajamento da prefeitura o índice de agricultura familiar é um esforço para ele dinamizar a agricultura familiar do município a partir do momento que ele colocar mais técnicos que ele escrever o plano que ele revitalizar o conselho para cumprir aquela questão de não ter decisões de gabinete mas uma decisão coletiva com vários atores pensando no desenvolvimento do município vai fortalecer sem dúvida nenhuma não só a proposta do município para a agricultura familiar como as demandas que chegam para o estado porque as demandas eram muito pontuais eu quero um triturador eu quero uma enciladeira eu mesmo já visitei locais que tinha enciladeira mas não tinha cilagem não tem sentido então a gente está reordenando tudo isso em relação ao projeto quem preenche é o técnico da Empaer junto com a associação ele não faz sozinho e nem o presidente o presidente da associação faz sozinho então eles reúnem no município preenche discute vê quem são os beneficiários para quem realmente vai ser destinado por exemplo programa do calcário nós tivemos municípios que reclamou absurdamente porque não tiveram acesso e não vai ter acesso se não tiver análise de solo atualizada não vai ter acesso e tivemos municípios porque nós enquanto profissionais da área não podemos distribuir um insumo que depende de eu saber o que o solo precisa tivemos município que veio agradecer olha se nós continuássemos pegar o calcário que a gente pegava antes e jogar na terra nós íamos estragar a terra porque a acidez se você aumentar demais o pH para recuperar mais difícil então teve municípios que agradeceu que nem precisou de calcário nos beneficiários que eles selecionaram depois que eles tiveram acesso a análise de solo então é uma constante evolução o desafio enorme que eu vejo e aí o Guilherme já colocou da juventude rural eu tive numa propriedade em Tiquira que é uma família e nós entrevistamos a família que foi beneficiada com melhoramento genético no início desse projeto nós tivemos muita resistência muitos colegas da área técnico falaram assim não tem que começar pela comida depois pela genética e foram contra foi difícil quebrar paradigmas e nessa propriedade eu vi o inverso como enquanto eles tiravam leite 5 litros por vaca a dia no sistema tradicional eles não estavam preocupados com capineira com silagem com nada quando chegou um animal com potencial para 25 litros de leite de vaca a dia eles começaram a fazer capineira eles começaram a correr atrás da comida e nós entrevistamos o jovem o jovem falou não quero sair daqui eu aqui trabalhando com meu pai aqui na propriedade com esse gado aí melhorado eu tenho mais salário do que trabalhar de empregado na cidade então eu só vejo um caminho Celso renda se não tiver renda o jovem vai para a cidade é claro que tem outras coisas a internet fundamental também mas o viu para concluir essa integração de instituições de esforços essa integração dos municípios com o órgão de estado hoje você pega por exemplo o sistema único de saúde é um sistema único de saúde que ele dialoga com todas as secretarias de saúde com os órgãos de saúde dos municípios é isso que a gente quer no futuro um sistema integrado dialogando com a SEMA sobre o CAR com o Intermat sobre a Organização Fundiária com o INCRA dialogando com as estruturas o terceiro setor com as ONG dialogando com os municípios tendo informação para subsidiar o gestor na tomada de decisão e nos investimentos que tem que ser feito certo? então acho que esse é o nós estamos nesse caminho não bom aqui mesmo obrigado só complementando então aqui a primeira pergunta não existia uma relação direta entre os termos de cooperação e a o CEAF os termos de cooperação a gente já faz há muitos anos com as prefeituras e sempre era aquela coisa muito assim conversa com o prefeito conversa com o secretário a gente chama mostra o que é importante a gente estar junto mas não tinha nenhum atrativo para isso acontecer com a vinda do CEAF e com essa necessidade de ter que apresentar os dados e provar os indicadores eles meio que perceberam que realmente é importante tem que manter a Paepa perto eles precisam estar junto eles precisam estar discutindo então a gente conseguiu sim uma abertura muito grande com algumas prefeituras tanto que quase dobrou esse número em pouco tempo e estamos aí bem rápido está avançando bem rápido e a gente espera que até o final do ano a gente consiga abarcar uns 80% dos municípios ou mais com termos de cooperação assinado e nesse termo de cooperação a gente está deixando bem claro quais são as responsabilidades de cada um quais são as entregas de cada um então foi de uma forma bem profissional mesmo para que a gente consiga ter certeza de que cada um vai cumprir o seu papel no acordo vamos falar assim em relação ao preenchimento como o Luciano disse esse preenchimento ele é feito com o técnico que preenche esse documento junto por que que a gente colocou essa vamos botar assim por que a gente determinou que o técnico é quem preencheria porque tem muito a gente sabe que entregas de qualquer insumo fomento de qualquer coisa acaba esbarrando muito com interesse político isso é nítido todo mundo sabe muito claro disso aí e quando você põe uma questão técnica na frente dessa 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 entrega de determinar o que vai o que não vai e você chama para a mesa para conversar os presentes de associação de cooperativa e fala assim ah eu quero quatro atores aí o técnico fala não você não tem você não tem demanda para quatro atores você tem demanda para dois tratores ah mas eu quero quatro então a gente chegou no impasse aqui então você chama para a mesa e você discute e chega num meio termo chega numa coisa que é plausível para a gente não ter dinheiro do estado escorrendo pelos dedos de entregar equipamento que às vezes vai ficar subutilizado uma outra coisa que a gente tinha que acontecia muito com essas entregas às vezes comprava um trator por exemplo um implemento agrícola que não atendia a necessidade entregava realmente precisava de um trator mas às vezes era um de 80 precisava de um de 140 às vezes entregava uma colheitadeira mas não era uma área total aí o capiaçu está fechado aquela linha não colhe e aí ficava ociosa lá subutilizada então esse cuidado também técnico na hora de entregar o equipamento o implemento para ter certeza de que o que está sendo entregue ele vai ser utilizado ele vai ter sim retorno para a comunidade para os agricultores vamos falar assim professor Antônio Humberto por favor bom dia a todos senhor Benedito as palestras os termos apresentados todos foram excelentes eu parabenizo as duas apresentações e me coloco em uma posição como planejamento da assembleia hoje eu me identifiquei com a câmera temática e identifiquei professor principalmente em função da ausência dos núcleos todos os assuntos é que eles eles parlam e eles estão relacionados às comissões permanentes então nós temos um núcleo social onde se discutiu aqui o envelhecimento da agricultura que é a educação se discute a produção e eu tenho um núcleo econômico ambiental econômico e eu tenho um núcleo também na assembleia que discute o orçamento então eu já conversando com a com a doutora Deise eu sugiro que os núcleos participem dos debates esse esse fórum aqui é enriquecedor para os pareceristas então nós temos quatro consultores um mais específico que é a comissão de construção e redação ele é institucionalizado mas o núcleo econômico o núcleo social e o núcleo ambiental os assuntos discutidos estão dentro dos núcleos e aí eu parabenizo o deputado Tiago Silva pela ideia de discutir uma câmara temática voltada para o desenvolvimento e nós analisamos a produção da assembleia através da efetividade de geração de leis as leis são geradas mas ela está na agricultura ela está na indústria ela está no comércio ela está na educação então eu conversando com a doutora Deise eu sugiro que os núcleos participem que lá está os pareceristas o enriquecimento das falas hoje para mim foi grandiosas a Empaer o ano 2021 22 foi uma batalha com a Empaer fecha ou não fecha abre ou não abre fica ou não fica uma confusão generalizada e o fórum foi isso aqui o fundo de desenvolvimento o fundo de IC foi esse fórum foi esse aqui a FAMATO a agricultura onde discutiu o FETAB o fórum é esse aqui para nós ter uma discussão então uma câmara temática eu vejo que é essa função é essa função eu tenho hoje consciência que ela atendeu a expectativa do parlamento a comissão as comissões eu sugiro que o senhor convide as comissões as comissões não os núcleos onde estão os pareceristas para conhecer os assuntos para ter essa discussão que eles emitem o parecer que vai fundamentar um projeto de lei que vai fundamentar uma discussão de plenário onde vai dar sustentação para os deputados aprovar ou não aprovar uma determinada lei o senhor bendito eu estou contente eu acho que também eu sou consultor estou ligado ao planejamento estratégico da Assembleia e vejo com grande satisfação o papel da câmara temática parabenizo pela efetividade pela ação e sinto a ausência dos núcleos que é o coração da Assembleia qual é o coração do parlamento é onde está as 15 comissões as 15 comissões são inseridas nesses núcleos nesses núcleos que emitem toda a vida do parlamento tudo que se discutiu aqui passa por um projeto de lei e onde está o projeto de lei está nos núcleos que congrega as comissões então nós temos 15 comissões capitaneadas pela secretaria parlamentar da mesa que dá essa condição de efetividade do legislador então eu não faço pergunta agradeço a participação dos senhores mas conclamo que para as próximas reuniões que os núcleos venham que eles tenham conhecimento do que está sendo discutido essa fala da agricultura que está envelhecida é a educação o plano de educação passa por esse processo a produção os consórcios os conselhos passa pela situação da agricultura passa pela situação dos projetos de revisão territorial para o processo dos planos da cidade para o processo do êxodo rural ou do êxodo populacional melhor dizendo então eu parabenizo para o senhor Benedito e a doutora Deis pela condução e me coloquei em uma posição hoje de entender a câmara temática o papel dela e com esse parabenizando os senhores que estão à frente a doutora Deis e o senhor Benedito eu me estendo ao deputado Tiago que as câmaras ela é isto é discussão é abertura é fundamentação é instrumentalização dos pareceristas cada núcleo tem em média oito pareceristas eles recebem esses assuntos e tem que dar o parecer de um projeto idealizado no gabinete e esse gabinete desde a primeira participação nossa que tivemos junto com a CEPLAG que é o planejamento do Estado o Estado passa pela Assembleia necessariamente que é o projeto então essa professor Benedito é a minha contribuição eu acho que eu mesmo vou insistir para que os lucros venham acompanhar os debates é fundamental obrigado muito obrigado meu mestre eu acho que por conhecer como ninguém por dentro a estrutura da Assembleia a gente agradece pela sua reflexão e pela contribuição ouçamos a participação do professor Ademir Machado de Oliveira professor da Economista professor da Unemate por favor professor bom dia Benedito bom dia a todos então essa reunião de hoje é interessante fiquei muito muito contente por ter ouvido tudo o que eu ouvi aqui em relação às ações que o governo está tomando em relação à agricultura familiar ao meu ver esse é o caminho que é você buscar de fato fazer com que ele participe ativamente do sistema econômico de fato você conseguir dotar a pequena propriedade ou as regiões produtoras no interior dos municípios de infraestrutura necessária para você escoar a produção para você receber insumos e principalmente você capacitar tecnicamente os pequenos produtores de forma que eles possam produzir com mais eficiência porque o segredo é esse você vai no supermercado você não está interessado se aquele tomate foi feito pelo microprodutor pequeno médio ou grande o cara que vai comprar tomate no supermercado chuchu ele quer comprar tomate ele quer comprar chuchu então para que o pequeno esteja inserido do que a gente chama muitas vezes de agronegócio e às vezes o pessoal critica isso dizendo que o agro que o pequeno está excluído dentro do agro não ele está dentro do agro como qualquer outro produtor a única diferença é que ele é pequeno é pouco competitivo muitas vezes em certas culturas e ele obviamente deveria estar naquelas culturas onde ele tem condições de se tornar mais competitivo mas ele independente do tamanho que ele é ele é um produtor dentro do agro ele faz parte do agronegócio o que eu tenho que fazer para que ele se insira de modo eficiente dentro do agro eu tenho que compensar aquilo que ele não tem de eficiência muitas vezes em termos de tamanho em termos de capacidade técnica e é isso que eu vejo que a secretaria o Impa Air estão fazendo dotando ele de capacidade técnica de capacidade de produzir com eficiência para que o produto dele esteja à frente dentro do mercado dentro das redes de consumo porque independente de quem estiver produzindo quem é o consumidor ele quer comprar tomate ele quer comprar pepina ele quer comprar banana ele não vai lá no supermercado olhar a banana da agricultura familiar ele simplesmente vai lá comprar banana então eu tenho que dotar esse cara da agricultura familiar de que ele consiga ter eficiência para ele vender para a rede de supermercado aquela banana dele ter o retorno dele para ele continuar investindo naquele negócio independente do porte dele então eu vejo com muito louvor o que eu ouvi hoje que é o governo dotando de infraestrutura e de capacidade técnica os pequenos produtores de Mato Grosso de forma a aumentar a eficiência deles de forma de que eles sejam inseridos na economia de mercado com eficiência e gerar aquilo que o secretário falou antes ali ele tem que ter lucro para ele permanecer para o filho permanecer ele tem que ter retorno econômico sem isso a coisa não vai então claro que diante de tantos anos de abandono que essa agricultura familiar do estado teve por falta dessa assistência técnica e de falta dessa infraestrutura esse é um começo interessante é esperar que mais mobilizações se dê em torno disso e que mais e mais políticas caminhem nessa linha de oferecer infraestrutura e oferecer capacidade técnica conhecimento para que eles produzam com inovação e com mais eficientes e se inseram cada vez mais no mercado não só para atender Mato Grosso mas também muitas vezes para atender outros mercados e quem sabe até exportar os produtos da nossa agricultura familiar e eu vejo isso importante porque a gente ainda tem Mato Grosso principalmente nessa questão de hortifruti ainda consome muito produto vindo de outros estados então tem muito espaço para crescer esse tipo de atividade aqui no estado então é muito mais a minha fala é muito mais um comentário parabenizando pelas ações do que questionando obrigado obrigado professor Demir pela sua participação eu consulto os colegas se gostariam de fazer alguma pergunta mais pessoal que está aqui presente Álvaro você gostaria de participar Álvaro acho que foi tomar um cafezinho bem meu caro Álvaro como está você está nos Estados Unidos hoje o senhor gostaria de participar eu sei que você estivesse no alto coitê rapaz você está nos Estados Unidos liga liga o microfone Álvaro Álvaro bom dia o senhor está sem microfone Álvaro oi ok Álvaro bom dia Álvaro tudo bem bom dia para todos eu pensei que você estivesse no alto coitê você está nos Estados Unidos pois é estou aqui em Médicos perto de Chicago visitando a minha filha e não poderia deixar de acompanhar os trabalhos do Fórum do Fórum do Desenvolvimento Regional que a gente tem acompanhado junto com o comitê mas eu gostaria de só destacar o seguinte que destacar a importância da gente fazer nesse trabalho que está sendo desenvolvido a diferenciação dos produtos da ação do Desenvolvimento Regional principalmente na escala territorial municipal local dos projetos da agricultura familiar porque esses produtos do Desenvolvimento Regional vem complementar essas ações dos projetos de agricultura familiar integrando com elas no sentido de nós olharmos para olharmos aquelas potencialidades dos municípios e dos locais que não que apresentam vocações e que não estão sendo aproveitadas pela sociedade então acho que é um desafio para o fórum a gente identificar efetivamente quais são esses produtos da ação regional do Desenvolvimento Regional que de diversas escalas regionais municipais e locais para para consolidar esse projeto da retomada da política do Desenvolvimento Regional em nossos estados então gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho desenvolvido pela pela CEAF e pela Empayar nesses dois últimos anos que foi realmente um dos projetos mais importantes do atual governo do atual governo de Mato Grosso então é isso aí um abraço para todos e obrigado pela participação Obrigado Álvaro eu queria antes de concluir eu queria fazer um encaminhamento e que gostaria até que vocês me ajudassem nessa reflexão que é o seguinte nós temos uma próxima reunião prevista para o dia 25 onde nós o convidado a instituição convidada vai ser o IMEA no Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola que é vinculado ao FAMATO o objetivo dessa participação do IMEA é discutir as políticas ou as ações o posicionamento no mercado as perspectivas o espraiamento da agricultura capitalista que é a agricultura voltada principalmente para a exportação que cumprimenta essa discussão porque nós temos aqui esse conjunto a discussão de hoje contemplou um conjunto de unidades produtivas voltadas para o mercado interno enquanto a discussão do dia 25 vai se concentrar estritamente na agricultura capitalista na agricultura dinâmica na agricultura exportadora que é o carro-chefe da economia do Mato Grosso em termos de formação do PIB o que eu gostaria de refletir com os senhores nós temos nós precisamos dar os primeiros passos para a conclusão dos trabalhos eu na minha avaliação tem dois temas que necessariamente precisam ser discutidos ainda e aí é justamente nessa reflexão que eu queria ouvi-los porque se vocês sugerirem outros temas outros assuntos obviamente que eles serão acatados e nós programaremos programaremos as reuniões para fazer as discussões sugeridas pelos senhores uma discussão que vai ser feita é um índice que está sendo calculado pela pela CEPRAG que contempla exatamente as diversas dimensões da da economia de Mato Grosso a dimensão social a dimensão de governança dimensão política dimensão produtiva é um índice extremamente importante e que precisa ser socializado precisa ser se tornar mais conhecido sobretudo pela importância que ele exerce hoje que ele que ele que ele exerce e que exercerá para o futuro da economia de Mato Grosso é um indicador extremamente importante a equipe da CEPRAG se debruçou e produziu um índice extremamente importante para a ferir para estimar para medir a economia de Mato Grosso em múltiplas dimensões a dimensão social ambiental etc é um índice extremamente importante e esse índice precisa ser socializado aqui conosco eu acho que seria extremamente importante para nós para muitas pessoas tomarem conhecimento desse índice e começar a discutir a refletir sobre esse índice um outro assunto que eu considero importante é a questão ambiental juntamente com a questão da agroenergia esses dois temas dada a importância que a indústria de etanol desempenha para o estado hoje eu não tenho dúvida que esse é um assunto do etanol e outras indústrias e outros segmentos posicionados na agroenergia para que a gente também faça alguma reflexão sobre esse assunto então eu estou sugerindo esses dois assuntos esses dois temas aí eu consulto vocês se vocês gostariam de sugerir algum outro tema para que a gente possa fazer a programação para as reuniões subsequentes e construímos um calendário conclusivo então estamos abertos aí as sugestões se vocês sugerirem algum assunto por favor se manifestem vocês gostariam de sugerir eu gostaria de sugerir para o senhor Benedito a área da indústria florestal o CIPEM a indústria madeireira ela é um setor bastante dinâmico do estado hoje ele está exportando eles fizeram missões hoje para a China para o leste europeu e é um setor de alta dinamicidade eles estão em 60 municípios e o manejo como nós temos uma área florestal dinâmica e buscamos o meio ambiental reserva de carbono eu sugiro que o CIPEM seja convidado para fazer uma apresentação obrigado professor Alberto vamos vamos trabalhar para convidar essa instituição sugerida pelo senhor secretário Celso o senhor tem alguma sugestão não eu acho que esses três temas sugeridos mais do CIPEM eu conheço bem a atuação do CIPEM porque eu faço parte da diretoria da federação das indústrias do estado e realmente é uma instituição que vale a pena ser ouvida assim nesse fórum obrigado secretário ok Deise você tem alguma sugestão não ok então nós vamos pedir prorrogação da 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 Câmara porque o prazo inicial está esgotado então pedindo prorrogação a gente acomoda esses novos temas nas reuniões subsequentes que a gente pretende fazer de forma quinzenal ok então para para concluir eu acho que a próxima reunião está prevista para o dia 25 de abril como eu disse com a participação do IMEA discutindo a agricultura capitalista inicialmente agradecemos eu acho que é uma questão questão de agradecimento formal mas eu não me canso de agradecer ao deputado Tiago Silva pela ideia que teve em criar esse espaço para que a gente pudesse essas discussões bastante construtivas como essas aqui que nós tivemos hoje obrigado portanto uma vez mais ao deputado Tiago Silva e agradecemos de forma calorosa eu acho que essas apresentações foram extremamente enriquecedoras construtivas e mostraram e revelaram quão complexa é a economia de Mato Grosso com suas múltiplas atividades produtivas ao Luciano da CEAF Luciano Gomes Ferreira ao Gréber Henrique muito obrigado pela participação de vocês e em nome do deputado Silva eu considero encerrada essa reunião obrigado a todos de Mato Grosso e 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 Mato Grosso